Mas, por acaso, ensinei a nossa dança. Ok, ficou apoio ao estilo. Se eu mostrar aqui... Não, tine-se à vontade, tine-se à vontade, vamos já isso. Não vou falar, mas vou dizer o que eu ensinei aí. Ok. Um passo básico e todo o moçamento é obrigado a saber. Saudações, família. Sejam bem-vindos à segunda parte da entrevista com Marcelino Francisco. Quero, antes que mais nada, agradecer a todos os inscritos, a todos que assistiram o vídeo e também os que deixaram o seu like. Quero pedir que curtam o vídeo, compartilhem e não se esqueçam de se subscrever no canal porque isto é muito importante para o crescimento deste canal. Então, vamos à parte de hoje. E aí, estou produzindo conteúdos aqui mesmo em Sandeque, falaram um pouco de nossa cultura, de nossos costumes, coisas simples. Por exemplo, eu falava de Chima, para eles, para as nossas imunidades. Então, tem essas coisas, da Chima, da Papulana. E isso, pessoal, importa o sanitário, isso simplesmente era nos vir, antes do Marcelino, ir para o Brasil, certo? Certo, certo. Isso foi bastante, bem-vindos. Estarmos, dizem que as mulheres aqui, como a Papulana, e não é como lá, ou apenas em calça, ou em shorts, ou qualquer coisa assim. E já agora, por ser reconhecido em qualquer lugar, não achas que deve ter uma certa atenção com as pessoas por relação à popularidade? Entende agora? Bom, eu sempre apostei por um estilo simples, um estilo, assim, entre aspas, humilde, né? E sou, sou do povo, sou o povo também. Não preciso me sobrepor, só porque gosto de mais popularidade. Quando eu encontro com alguém que me reconheça, eu charo acima deles. Não, eu sempre prefiro charo abaixo deles. Então, não... Será que é possível? Será que as pessoas não cobram do Marcelino? Ah, porque Marcelino já é muito conhecido, não pode frequentar esse lugar. Cobrem, cobrem, mas ainda assim, eu gosto de voto em isso, e gosto mesmo de ser do povo, e eu gostei, tá assim? E quando tem essa crise, essa divergência de opiniões, o que o Marcelino faz? Ah, eu mostro realmente a minha opinião, o que eu penso nisso aqui. Tudo bem, as pessoas, por gostarem de si, querem te ver em uma posição, lá em cima. Todo mundo quer te ver, só ouvir te ver ou ver a sorte. Não, fica ali, além de eu passar aqui, estar sentado aqui contigo. Exato. Mas também não é algo, é assim, espantoso. É uma, duas, três pessoas. Talvez um dia chegue a esse nível, de outros aqui, já não é possível eu sair e sentar no restaurante, porque toda hora vai estar passando alguém, vai querer falar com a comida, tudo mal. E às vezes, mas, não, 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 não. Não estás vendo como famoso. Eu estive em Brasil por mais duas, três vezes, mas eu não faço ideia. Não é de nada, eu não faço ideia. Então, venho aí ao seu programa aqui para falar um bocadinho com relação à minha experiência de vida, sobre os meus vídeos e estamos aqui, por isso mesmo quiserem também participar do nosso programa e estar no nosso Facebook, que é a Rádio Televisão Acadêmica de Moçambique, para deixar ficar a sua opinião no que concerne a hábitos de costume e também deixar ficar as suas questões se porventura tens para o nosso Marcelino que está para sanar todas elas. Já agora Marcelino vamos às nossas questões como é ser adaptado as culturas brasileiras será que é muito diferente das nossas? Bom, primeiramente a língua facilita tudo a gente tem uma língua, a mesma língua, né? Apesar do que eu português brasileiro, poucas coisas se mudam e isso ajudou muito na minha adaptação nas vezes que fui lá e desde a última vez que eu quase um ano eu cheguei lá assim, tudo parecia uma certa anualidade porque já era o momento que eu estava a passar mais tempo lá por exemplo, a comida a comida do Brasil e a comida do Sandino exatamente era esse ponto que ainda mas dá nem gostei da de ficar será que eu vou chegar no Brasil e dizer, olha eu hoje que eu comeci uma com uma chapa e é isso mesmo vou encontrar ambas e linda dificilmente mas a adaptação é fácil porque são comidas boas também comidas boas muita tarde comer muita tarde qualquer coisa é motivo de churrasco tem também uma couve frita e no meio arroz feijoada gostam muito então tem a questão das comidas da língua assim como eu falei muito muito parecido tudo só que eles têm muitas gigas nós temos nossas gigas exato manning nice como é que é essas coisas eu já tive que cortar do meu vocabulário não para dar mais as coisas se não realmente não iam perceber absolutamente nada legal como é que aliás e aí irmão beleza aqui nós como é que é problema boa tá por aí vai é não é tipo coisa que a gente vai se adaptando mas também tem tem costume deles são muito calorosos no sentido de na ponteira a gente se adaptando uma boa até mesmo num simples cumprimento assim agora porque estamos na pandemia imagina o delito que chega são beijos são abraços são muito beijoqueiros qualquer pessoa que você conheceu hoje para apresentar hoje já está aí dar beijinho na bochecha e tal pelo abraço e você sente poxa sou bem-vindo onde eu estou muito bem até porque logo abriu você nota que aqui eu estou num lugar mesmo em que eu posso me sentir à vontade é que ele mesmo teve moda exato eu estou aqui mesmo vendo está vendo a vontade não é sim muito a vontade isso é bom e agora que experiência você teve lá em forma de culturas algumas essas estão algumas porém eu pude visitar as várias regiões do Brasil algumas as várias regiões do Brasil porque assim quando a gente quem nunca foi imagina o Brasil pode imaginar só grandes cidades o Rio de Janeiro e aquilo ali não apresenta muita coisa nós pensamos que é só um estilo de vida ocidental que se aplica a várias outras cidades do mundo e os Estados Unidos é assim é tudo emprego eles têm cultura tem muito boa música música é sertanejas música tradicional que é forró forró né não é na Germano você sabe que no Brasil tem muito fai isso isso é uma parte da cultura quando eu fui para o nordeste do Brasil fui ver assim eles também dançam muito não sou samba não mas tem você agora aprendece algum estilo de música não simplesmente questionei não não vamos mais dar dançar simplesmente questionei deixa fechar o dia de hoje está estranhando mas por acaso eu ensinei a nossa dança ok e qual foi o estilo se eu mostrar aqui não 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 vou falar mas vou dizer o que eu ensinei um passo básico que todo moçambicano é obrigado a saber maravilha maravilha serve muito bem e simplesmente a cultura brasileira hoje que tu fostes para lá vivesse esse todo momento você joga Brasil dessa forma e Moçambique é dessa forma em algum momento tu notaste uma diferença extrema ao ponto de dizer não eu quero ficar mesmo no Brasil porque eu amei esses hábitos eu amei esses costumes e por isso mesmo eu vou ficar aqui presente bom se eu viesse num lugar que não é Moçambique provavelmente eu queria ficar lá para sempre mas Moçambique também é um lugar que está aqui no fundo do meu coração ter o povo e ter o povo acho que todo mundo sentia isso em relação a seu próprio povo mas os costumes de prazer são muito bons e tem muitos muito hábitos de estarem entre amigos familiares sem sentir o calor humano porque às vezes hoje em dia todo mundo tem seus objetivos de vida e estamos lá agora e para trás mas nunca podemos nos esquecer de confraternizar de estar aí chegou o final de semana estamos com quem amamos e essas coisas me fizeram sentir-me muito em casa estava lá sozinho minha família toda mora aqui em Moçambique mas parecia que eu tinha outra família lá pessoas que vi pela primeira vez tornaram-se amigos não porque sou Marcelino e o todo mas por causa dessa conexão dessa atratura que eles tiveram para comigo eu também permiti que eles fossem as pessoas que eles e agora achas que é muito simples adaptar a cultura brasileira se uma hérnia germana sair de Moçambique e pretende definitivamente ficar em Brasil achas que eu iria me adaptar de uma forma rápida e de boa com certeza eu iria se adaptar muito rapidamente só deixar assim certos eu diria certos preconceitos exatamente logicamente queríamos chegar lá já agora cegás em Brasil e não sou peixe nenhum que me preconceita porque não é moçambicano tens uma certa forma de viver diferente há por que os moçambicanos são pobres há por que não sofres essa pressão psicológica vindo deles a primeira vez que eu fui senti um pouco porque algumas pessoas viram que eu fui lá assim não saindo do lugar que parece se está no Brasil saindo do país subdesenvolvido para o Brasil que está um pouco melhor economicamente senti um pouquinho mas as outras vezes que eu fui foram muito acolhedores que também ficaram curiosos em saber por que por muito tempo as pessoas já imaginavam que a África era um lugar de sofrimento de pobreza mas hoje em dia eles estão curiosos sobre a África estão curiosos sobre o Sandique não perguntavam quantas línguas você fala eu falo duas três línguas ele já fala duas línguas do teu país eu gostia um tirico não sei o que assim não dá nada fala duas línguas que dá aumento esse tipo de coisa tornava-os curiosos para aprender um pouco mais e cada vez que você abre eles acabam cortando aquele preconceito porque nós todos seres humanos temos algum preconceito porque não sabemos bem agora vamos dizer se informa das coisas desde a oportunidade eu tenho dito sempre 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 nos programas que eu faço o ser humano por natureza própria simplesmente por ser ser humano ele já dá a sua capacidade de criticar muito então a crítica já provém o preconceito as diferenças e tudo mais mas por que não? não Marcelino não 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 faço isso olha só o cabelo do Margerino e eu cheguei lá olha só o cabelo dele já está sendo uma forma diferente e tudo mais e não acharam diferente também isso visto que olha é morto estáis de boa já no Brasil e tudo mais não sei dizer o que acharam? eles gostaram até pediam para passar a mão posso pegar teu cabelo? pode pega assim e eu sempre tentava fazer estilos diferentes agora faço uma twist às vezes só cachar um pouco assim o que? uma fitagem bater? uma fitagem não é mesmo que mostrar que eles de Moçambique então o moço pode acontecer como deve ser sim tem outras coisas que não dá para fazer no cabelo liso aí a curiosidade deles mas assim tem muitos africanos lá no Brasil que tem outros com dreadlocks que eles já gostam já vi até gente branca com cabelo loiro tentando fazer dreads vê se pode é por isso essa certa admiração de tentar meio que incorporar um pouco a cultura assim como nós apreciamos alguma coisa da cultura deles a gente também apreciou algo de nossa cultura exatamente vamos ao nosso primeiro e último intervalo de voltar um deles de santo com mais bate-papo com o nosso Marcelino o youtuber vamos a isso e até já já se beijar a tua boca eu mesmo que morei eu prefiro amor me disseram por aí que tem um beijo como o meu por isso eu quero te beijar não digam não porque eu sei que também me queres também me desejas e sim sim já estamos de volta na segunda e última parte do nosso programa estilo e moda com o nosso convidado Marcelino porque nós nas irmãs não somos o youtuber muito famoso por isso de humildade eu não trato nada brincadeira 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 estava aí a passar agora um vídeo do Marcelino que daqui a gente vai explicar um bocadinho com relação a isso mas agora vamos ser o nosso facebook que é Rádio de Visão Acadêmica de Moçambique onde você pode deixar ficar o seu comentário com relação ao tema aqui deixado também ao Marcelino se tem alguma dúvida essa oportunidade por isso vamos aí aos comentários para todos vocês porque sim vamos aqui dar continuidade com o nosso Marcelino já agora vocês sabem que o Brasil é um país muito vindicado com relação a Pucinal tem favela a Pucinal muita criminalidade Marcelino deixa aí ficar o que tu aprendeste com relação a isso qual foi a sua aprendizagem com relação a esses dois pontos de vista será mesmo o que é na concepção de que olha Brasil com relação a esses pontos acontecessem mesmo será que sim assim isso depende muito por causa do que as pessoas assistem nos canais de televisão eles realmente querem mostrar uma matéria que vai desportar a visão das pessoas isso acaba mostrando mais criminalidade violência e recortar a favela como só isso eu pude estar dentro de uma favela fui para a favela fiquei alguns dias com um amigo lá na favela e posso te dizer que é tudo diferente lá vivem em comunidade até esse nome favela já estão a gastar um pouco então usam o nome comunidade porque vive-se como uma família de todo mundo e violência existe realmente e eles combatem mas ao mesmo tempo assim gostei muito do estilo de vida da favela o estilo humilde igual os nossos bairros suburbanos aqui né quem ainda veia conhece bairro de Amunhava bairro de Espangara alguém que ouve de fora só ouve da violência que você vai de Amunhava é muito violenta exato quem vive de Amunhava sabe aquele estilo de vida como é que é participativo união também muito obrigada Marcelino pela sua participação cá no programa e chegada a hora de nos dizer daquele nosso tatá e faça isso como um bom agrado pois teve aí muita gente a perguntar porque Marcelino aqui lixixi então vamos dar as considerações finais beijos abraços e queria primeiramente agradecer aqui a oportunidade que me deu a Etna de receber é exclusivo desde que voltei do Brasil ainda não participei em nenhum programa de televisão então é tudo nosso estamos aqui dentro de um famoso uma celebridade muito obrigado mesmo e mandar os meus cumprimentos a todos os amigos todos os telespectadores também que estão acompanhando o programa e se é que posso queria convidar a seguirem a por favor sigam no YouTube escrevam Marcelino Francisco irão ver lá todo o conteúdo que eu gravei no Brasil que eu ia falar a minha viagem que cheguei este mês mesmo de setembro aqui em São Digo mostrei como é que foi sair do Brasil Curitiba para São Paulo para Maputo e agora estou aqui na vida então obrigado cumprimentos até a próxima olha eu vou dizer para a minha produção que me dê mais dois minutos porque eu preciso que mais vezes respondesse a questão dizem aqui muita parte uau não me estudei você doi que é mesmo o próprio mas eu disse o seguinte bom dia um abraço meu bom dia Marcelino Francisco Marcelino que tal não se apaixonou por nenhuma brasileira lá porque lá mesmo as brasileiras são cheias de mulheres de mulheres lindas vamos a isso que tal é verdade as brasileiras são bonitas tudo aquilo que vem na televisão nas novelas é realmente assim não nós temos a nossa resposta não respondeu Marcelino vamos a isso é que tem tem namorado então não podia não podia ok talvez é tudo obrigado